Pessoal, retomando as atividades, nós convidamos agora os presentes para assistirem à palestra Os Serviços Ecosistêmicos das Abelhas, que será apresentado pela professora doutora Bettina Blochstein, bióloga com doutorado em Biologia pela Universidade de Tübingen, a professora Bettina é vinculada à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, como diretora do Instituto do Meio Ambiente e professora titular na Faculdade de Biociências, com atuação na graduação em Ciências Biológicas e no programa de pós-graduação em Zoologia. Tem experiência na área de Entomologia, com ênfase em Conservação, Ecologia, Manejo de Abelhas Nativas e Polinização Agrícola. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. A gente está tão pertinho, a PUC aqui, a poucos metros, aqui da Universidade Federal. E é uma ótima oportunidade, então, para nós interagirmos. Também, na questão de áreas, a agronomia também fala muito com a biologia e vice-versa, então, eu acho que é uma oportunidade boa para essa interação. Também me sinto bastante feliz de suceder a colega que falou sobre os serviços ambientais. Mas eu acho que essa nossa fala agora, nossa conversa, ela entra em uma sequência bem interessante de assuntos de uma maneira bastante aplicada. Então, como o colega já me apresentou, eu trabalho com abelhas, eu sou especialista em abelhas, zoóloga. E aí, quando a gente fala em abelhas, a gente pensa nisso tudo que vocês estão vendo, o mel, tão delicioso, a própolis, que a gente usa comercialmente, a cera. Se usa também muito a apitoxina na farmacologia e a gelé real. Então, a apicultura brasileira está bastante ancorada na criação e no manejo de abelhas que são exóticas. Elas foram trazidas para o Brasil, elas são abelhas africanizadas. Tem uma longa história que vocês conhecem. Então, com os imigrantes, os colonizadores vieram as abelhas europeias. E depois, há cerca de 60 anos, vieram abelhas da África, elas se cruzaram. E o que nós temos hoje no Brasil é essa genética que nós chamamos de abelhas africanizadas. Então, a apicultura está ancorada aqui. A gente fala da posição do Brasil em relação à produção de mel. O Brasil é um grande produtor de mel. Também, embora nós brasileiros, a gente tem bastante crítica, muitas vezes, sobre como é produzido o mel em áreas onde nós temos, por exemplo, o próximo uso de agrotóxicos. Nós temos áreas de impacto ambiental, até de mineração. E muitas tantas outras situações que podem, enfim, de alguma maneira, atrapalhar o desenvolvimento da atividade. Mas, mesmo assim, o Brasil ainda é tido como um país que vende o mel de excelente qualidade. Eles chamam o Brasil tem mel orgânico, entre aspas. E ele está entre os dez maiores produtores de mel do mundo. O nosso potencial de produção de mel aqui é enorme. Nós temos ainda uma produção muito aquém daquilo que nós temos, então, potencial de produzir. E é uma área bem boa, para quem está aqui nas áreas voltadas ao campo, tem uma possibilidade de investir bastante e de crescer nesse âmbito. Embora a gente esteja bem nos rankings internacionais em relação à produção de mel, a gente observa que a produção de mel do Brasil está relativamente estável, que faz muitos anos aqui, que ela está na faixa de 30... Aqui são milhões de toneladas. Então, nós temos um faturamento aqui que é crescente. Porém, esse faturamento, o valor, não está relacionado à produtividade. Tem a ver com o valor de mercado internacional, porque, como vocês sabem, o mel é uma commodity. Se compra mel em containers, aí depende de onde é a origem do mel, o tipo de mel, a qualidade. Então, tem uma precificação diferente. O mel da China tem um valor menor do que o mel do Brasil, e assim por diante. Então, existem essas diferenças aí. Só que eu comecei falando de apes melíferas só para provocar vocês, porque todo mundo deve ter pensado, a gente está falando de serviços ecossistêmicos, e a professora vem falar de mel aqui. O que é isso? Então, foi uma espécie de provocação que eu fiz para dizer que eu não vou falar sobre mel. Mel é o subproduto menor das abelhas. É o subproduto menor das abelhas. O produto maior das abelhas são os serviços ecossistêmicos que têm a ver com a polinização. A polinização é realmente disparado o maior produto. Todo o resto, cera, própolis, gelé real, todos esses outros produtos têm um valor muito menor do que o valor dos serviços de polinização prestados pelas abelhas. Um outro ponto também é que a gente fala de abelhas. Abelhas é sempre bom falar no plural, porque parece que as abelhas são sociais. Nem todas são sociais, mas, como são muitas abelhas, a gente pode falar sempre no plural. No mundo, são conhecidas mais de 20 mil espécies de abelhas. E tem abelhas que chamam de zangão, tem abelhas que são as abelhas das orquídeas, tem abelhas que são bem conhecidas de vocês, tem nos muros, inclusive aqui na universidade, a jataí, a tubuna, a manduri. Tem abelhas metálicas que lembram vespas, ou até, quem sabe, moscas varejeiras, são confundidas. Então, aqui a diversidade das abelhas é muito grande. Existe muita literatura sobre isso. Nós temos muitos livros, inclusive nos últimos anos. Nós temos vários livros muito bonitos, online, gratuitos, que falam sobre a diversidade de abelhas no Brasil. Então, tem uma vasta bibliografia aí, que vocês podem, se quiserem conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, ele está bastante acessível. E quando a gente fala de serviços ecossistêmicos, a gente fala dos serviços de polinização, aí a gente não pode deixar de mencionar a natureza desse serviço. De onde vem o serviço de polinização das abelhas? Por que as abelhas são consideradas eficientes polinizadores, quando nós comparamos, por exemplo, com uma mosca, ou com um besouro, ou com vários outros animais? Vocês sabem, essa é uma longa história, que tem a ver com a evolução das plantas e a evolução dos animais. Não vou me deter muito nisso, mas algumas plantas e alguns animais foram coevoluindo, e a dependência mútua das plantas para os animais, dos animais para as plantas, foi aumentando em alguns grupos, de tal forma que tem alguns grupos de abelhas, por exemplo, que elas não vivem sem determinadas espécies ou grupos de plantas. E, da mesma forma, as plantas não se reproduzem, não são polinizadas, não podem se reproduzir, por exemplo, na ausência dessas plantas. Então, existe uma dependência, maior ou menor, de acordo com os grupos de polinizadores e plantas. Aqui tem um exemplo, que é um favo, um favo de uma colmeia de ápice melífera, onde temos o pólen depositado, com diferentes cores, mais amarelo, branco, rosado. Então, significa que a diferença das abelhas, para muitos outros animais, a maioria dos outros animais, é que as abelhas usam o pólen como alimentação proteica, e, além de usar para si, como adulto, elas levam para casa para alimentar a sua prole. Essa que é a diferença. Por exemplo, um besouro, ele pode se alimentar na flor, ele usa aquele pólen ali, ou mesmo o néctar, e ele não leva para o seu ninho para alimentar outros. Então, esse contato tão próximo, e essa dependência tão grande das abelhas aqui, é que faz com que elas sejam muito eficientes. Então, tem abelhas, por exemplo, que são especializadas em visitar determinados tipos de flores e retirar alguns tipos de recursos. Aqui nós temos um exemplo dessa abelha, que ela tem umas pernas especializadas, ela consegue retirar óleos florais. Ela usa os óleos florais como o alimento energético para a sua cria. Outro inseto, ele vai ali, ele não consegue fazer isso, ele não tem as especializações e o comportamento necessário para isso. Então, por isso, essas relações estão estreitas. É uma relação antiga, vem lá do Cretáceo, os dinossauros já assistiram essas aproximações aí, e nós temos muitos exemplos interessantes sobre isso. Então, para que os ambientes, os ecossistemas, os biomas se conservem, tem que haver essa relação, na medida em que faltam polinizadores, plantas que não dependem tanto de polinizadores vão ter mais sucesso reprodutivo, e o que vai acontecer é que as paisagens vão mudar. Então, na medida em que nós temos diferentes grupos de polinizadores associados a diferentes grupos de plantas, nós temos uma interação que pode se modificar. Então, nós temos essas consequências distintas. Então, vocês sabem, na polinização, as abelhas têm que ir ou de uma flor para outra, levando o pólen. A polinização é simplesmente levar o pólen da parte masculina para a parte feminina. Pode ser em uma mesma flor, ou em uma outra flor da mesma planta, ou em outra planta. Depende, tem muitos exemplos aqui que podem ser colocados. Aqui nós temos o girassol, uma planta importante mundialmente, onde nós temos abelhas que, na medida em que elas se deslocam, elas caminham por cima dessas pequenas flores e vão sujando o corpo. Então, não necessariamente a polinização se dá de uma flor para a outra, mas ela pode se dar dentro de uma mesma inflorescência, como é o caso aqui. E aí, se nós entramos para a agricultura, por exemplo, nós podemos ver esses exemplos de uma maneira mais clara. Aqui seria uma mesa bem gostosa, um café com maçã, tinha ali fora também café, maçã, sementes aqui, por exemplo, para produzir óleo, biodiesel, castanha de caju, manga, algodão. Então, na verdade, aqui a professora também comentou antes que o café se beneficia com as abelhas. Então, na verdade, as diferentes plantas, elas têm diferentes graus de polinização, graus de dependência de polinização. Por exemplo, a maçã precisa muito de visita de polinizadores. Sem a visita de polinizadores, nós não temos maçã. Nós vamos falar um pouquinho mais da maçã sobre isso. O café já é um pouco menor. O grau de dependência do café aqui é 34%. O algodão tem vários estudos dos últimos anos que mostram que, com a visita de abelhas, as fibras ficam mais longas, a qualidade da fibra melhora. Então, nem sempre essa produção, esse aumento é quantitativo. Às vezes, essa melhora, esse ganho, pode ser também qualitativo. Aqui a canola, dependendo da variedade, vai aumentar 25%. A castanha de caju, 65%, a manga, 65%. Então, vocês imaginem, vocês agrônomos, que nós temos uma cultura que a gente faz tudo igualzinho, só que a gente pode ter esse serviço de polinização, por exemplo. Vamos pegar o mais baixo aqui, 25%. A gente pode ter 25% a mais quando tiver abelhas na paisagem, ou manejadas, ou a menos. Será que 25% é representativo em uma produção final? Sem fazer quase nada. É muito. É muito. 25% é muito. A gente geralmente trabalha para aumentar 5%, 8%, diminuir um custo aqui, aumenta ali. Aqui a gente está falando de valores bem altos. Todos esses índices aqui são tirados de trabalhos, bem consolidados. Tem algumas referências que eu vou colocar mais adiante ainda. Então, por isso, como se sabe dessa relação, mundialmente, já há bastante tempo, existe essa interação de apicultores com agricultores. Então, existem, nos Estados Unidos, seguidamente dá alguma matéria nas mídias sobre a migração de colméias nos Estados Unidos. Talvez vocês já tenham visto que eles usam caminhões enormes, andam com as abelhas de um lado para o outro, levando as abelhas, as colméias de abelhas, para polinizar as áreas de culturas. Então, eles vão para as laranjas, vão para a maçã, para a canola, para a amêndoas. As amêndoas têm alto grau de dependência também. Os cítricos, o melão também, 75%, a framboesa. Então, eles andam bastante com esses caminhões de abelhas para efetuar esses serviços de polinização. Mas por que eles estão precisando levar abelhas para um lado e para o outro? Exatamente porque a paisagem mudou. Quando temos quanto maior a escala da agricultura, sem as áreas de refúgio, sem as áreas onde as abelhas naturalmente podem viver, então, vamos eliminando os polinizadores da natureza e aí vamos perdendo aquele valor que está associado aqui ao serviço de polinização. Como se sabe, esse valor é muito significativo, então, eles pagam para isso. Pagam caro, pagam 200 dólares para ficar as abelhas por colméia 20 dias lá na lavoura deles. Nos Estados Unidos, varia um pouquinho o preço, de acordo com a região, mas 180 dólares, 200 dólares, é o que eles pagam para o apicultor deixar as suas colméias lá por 20, 30 dias, que é o período de floração de uma determinada cultura. Então, é um grande negócio ter abelhas e levar de um lado para o outro. Pena que não tenha abelhas na natureza e as pessoas não precisariam pagar para isso, porque seria um serviço ecossistêmico gratuito. Mas, enfim, como a gente precisa alimentar o mundo, nós precisamos nos alimentar, precisamos de biodiesel e precisamos vestir roupas de algodão, a gente também tem que fazer esse, trabalhar com essa máxima. A gente também tem canola, eu mostrei no slide anterior aqui nos Estados Unidos, a gente também tem canola aqui no Rio Grande do Sul, vocês devem conhecer quando andam pelo campo, essa linda floração. Eu já tive o prazer de fazer vários trabalhos, a gente tem até livros sobre isso, sobre a polinização aqui da canola. A canola, além de ser uma planta, além de se beneficiar com a visita das abelhas, a canola é boa para as abelhas também. Por exemplo, a maçã é uma cultura que quase não tem néctar, então tem que fazer um tipo de manejo, tem que quase incentivar as abelhas, avisar para elas, olha, vocês devem ir lá na maçã. Aqui não, essa cultura é muito atrativa, fica quem já andou em uma lavoura de canola, tem desunido, tem realmente um barulho forte de abelhas. Nós temos também aqui abelhas nativas visitando, não só a apis melífera. A apis melífera na polinização agrícola, não podia deixar de falar bastante de agricultura, porque estamos aqui na agronomia, falando de agronegócios, então a gente está falando de serviços de polinização, principalmente na agricultura. Então, a apis melífera, ela é uma espécie de um carro forte, um Volkswagen, quando compara com outras espécies, ela está presente, ela sempre é a espécie mais abundante em qualquer lugar onde nós temos agricultura, mesmo que a gente não tenha abelhas manejadas nossas, na propriedade, sempre a abelha é mais presente. Mas também a gente encontra abelhas nativas, e a canola é interessante, porque ela está em uma floração, ela entra com essa floração plena, assim, bem no iniciozinho da primavera. Então, para os agricultores, e para os apicultores, é vantajoso, porque se pode migrar com as abelhas para esses locais, elas se fortalecem bastante, e entram, então, na primavera, verão, com populações grandes, e podem ser bastante produtivas. Existe, inclusive, o mel de canola. Na Europa, ele é muito valorizado, é um mel bem branco, de cristalização fina, que é bastante valorizado. Então, além da polinização, dá para fortalecer as colônias e produzir um mel muito gostoso. Também um outro exemplo que eu gosto muito é a maçã. A gente também tem os trabalhos de maçã. Aqui tem os resultados dos nossos trabalhos, aqui, de uma aluna de mestrado minha. A maçã é interessante, porque, além de ela ter um alto grau de dependência das abelhas, que eu mencionei, geralmente a gente fala em 90%, a maçã precisa de uma troca de pólen, de uma planta, de uma variedade, para outra planta diferente, de outra variedade. Nesse caso aqui, essas floríferas, que têm essa forma diferente no desenho, são as doadoras de pólen. Essas plantas doam pólen, as abelhas precisam passar daqui para cá, para essa outra variedade. Se o pólen for da mesma variedade, essa planta, essa flor, ela não vai frutificar. Então, a polinização vai ser efetiva quando nós temos pólen de uma planta, de uma variedade diferente para a outra. E aí, a maçã, se a gente fizer um corte assim, nesse sentido transversal na maçã, a gente pode identificar que uma maçã bem polinizada, ela tem 10 sementes. Na verdade, ela tem 10 óvulos e 10 sementes. Próxima vez que vocês forem ao supermercado, por favor, comprem uma maçã, ou olhem, pelo menos, no supermercado, uma maçã, e vejam se essa maçã, cortando ao meio, vocês vão ver se ela está com as 10 sementes ou não. Isso significa que cada um dos óvulos foi fecundado ou não. Se o óvulo não foi fecundado, a semente não se formou. E aquela parte, onde não foi polinizada, ela não liberou uma quantidade de hormônio e a maçã não se desenvolveu bem daquele lado. Então, uma maçã que não é bem polinizada, como todas essas aqui, exceto essa da letra A, elas sempre estão um pouquinho assimétricas. A gente olha, a maçã é meio tortinha, ela não está bem simétrica. Então, se ela não está bem simétrica, ela não foi bem polinizada, ela não tem aquela forma bonita, ela tem menos valor comercial, ela é um pouquinho menor, ela é irregular. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente fez um trabalho, nós pegamos de uma indústria, de vários lugares, produzindo maçãs, e nós vimos que, em média, as maçãs da produção comercial do Rio Grande do Sul, da região de Caxias, têm de cinco a seis sementes. Essas que são manejadas em propriedades modelo. Isso é o que nós temos aqui. A gente pode melhorar muito a qualidade da maçã gaúcha. Eu estava vendo aqui, a gente compra a maçã da Argentina. Se a gente quer uma maçã boa, a gente tem que comprar a maçã da Argentina quase sempre. Então, a gente pode melhorar a qualidade da maçã aqui, simplesmente trabalhando melhor com essa questão da polinização. Então, a gente fez um trabalho para ver como é que as abelhas se movimentam aqui nas linhas, por exemplo, para ver como seria mais interessante distribuir essas plantas, as doadoras de pólen e as receptoras, por exemplo. Mas não, a gente pega muitas vezes aleatoriamente, sem ter esse cuidado de distribuir as plantas, pelo desenho seria mais interessante na questão da linha de voo das abelhas. Então, são exemplos reais. Se a gente está falando do agronegócio gaúcho, e dos serviços de polinização. Também um outro exemplo que eu estou trazendo aqui do Rio Grande do Sul, porque é bom também falar de exemplos locais. A gente muitas vezes fica só olhando para pontos distantes. Aqui a gente está falando de exemplos locais aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, ali tem um polo bem importante, produtor de maracujá. É um polo bem importante, tem crescido muito nos últimos anos. A flor de maracujá é bastante ornamental, bem bonita. Peguei uma foto que até não é do mesmo, uma variedade parecida. Mas a gente vê que os elementos reprodutivos estão aqui em cima, tanto a parte das anteras que produz o pólen, quanto os estigmas que vão receber o pólen. Então, para o pólen sair da parte masculina para a feminina, como esse pólen é pesado e grudento, precisa de um polinizador. O polinizador está aqui, essa abelha é uma mangava, ela entra aqui e vai se sujando, e vai passando o pólen da parte masculina para a parte feminina. E, desse modo, ela poliniza. Quando vocês abrem uma fruta de maracujá, tem milhares de sementes, centenas de sementes. Cada semente daquelas foi polinizada. Um grão de pólen caiu na parte feminina para que se forme essa semente. Então, é uma grande quantidade de pólen que tem que passar para a parte feminina. Não sei, alguém tem aqui, e tem contato com os produtores de maracujá. Já viram a polinização do maracujá? Então, pessoal, fiquem surpresos. Como essas abelhas não são muito manejadas, muito pouco são abelhas chamadas de abelhas de toco, o pessoal não consegue criá-las de um modo muito eficiente. Tem os métodos para aumentar as populações, usando um tipo de material e tal, mas não tem um manejo como o da canola, por exemplo, que você leva a colônia e larga lá no campo. Essa aqui, você melhora as condições para aumentar as populações locais. Como as populações locais estão muito baixas, eles têm que polinizar manualmente. Eles usam um pincelzinho polinizador e eles têm que ir lá fazer trabalho de abelha. E isso, muitas vezes, se estima rapidamente que o custo da polinização equivale a mais de 10% do custo de produção. A que ponto chegamos? Então, isso são realidades locais que a gente tem que também pensar um pouco sobre isso, como é que a gente vai resolver esses problemas. Se a gente quer produzir maracujá, a gente vai ter que ter abelha e a gente vai ter que fazer a lição de casa para que as abelhas fiquem no campo, senão elas vão morrer, vão desaparecer. A gente vai ficar sem esse serviço de polinização. E é gostoso um picolé de maracujá. Pois é. Eu falei da mamangava como abelha nativa. A mamangava é uma abelha nativa, são várias espécies, na verdade. E um outro grupo de abelhas que também são muito importantes, estão tomando cada vez uma importância maior na polinização, são as abelhas chamadas de abelhas sem ferrão. Certamente muitos de vocês já ouviram falar das abelhas sem ferrão. A gente não fez nada de errado com elas. Elas realmente, naturalmente, têm o ferrão atrofiado. O grupo conhecido como abelhas sem ferrão. E, aos pouquinhos, então, essas abelhas têm sido manejadas em uma escala um pouco maior. Também são chamadas de abelhas indígenas sem ferrão. São as verdadeiras abelhas sociais do nosso continente. Elas estavam aqui. Quando os europeus chegaram, elas estavam aqui, conviviam com os nossos habitantes originais, que já usavam dessas abelhas. Não nos métodos tão, vamos dizer, acurados que nós temos hoje, de trabalhar de um modo mais sustentável, mas já usavam. Então, essas abelhas, que são da tribo Meliponine, elas têm uma diversidade bastante grande no Brasil. E tem vários estudos que mostram que elas podem ser boas polinizadoras de culturas. Como elas podem ser manejadas, assim como a apis melífera? Então, é uma alternativa interessante, sustentável, a gente trabalhar com as abelhas em uma escala maior. Abelhas que não ferrouam, são de fácil manejo, com és menores. É uma alternativa bem interessante, que está se criando no Brasil em várias regiões. Nós temos já polos, produtores de abelhas sem ferrão no Brasil, no norte, no nordeste, no centro-oeste, em todos os lugares. Aqui no Rio Grande do Sul também temos já alguns polos, produtores de abelhas. Aí produzem abelhas para várias finalidades. Um pouquinho para mel, um pouquinho para hobby. E também temos já alguns exemplos de abelhas, que são abelhas que têm sido usadas já para agricultura, aqui mesmo no estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 24 espécies desse grupo. Nós não precisamos manejar todas elas. Tem umas cinco, mais ou menos, cinco espécies que têm sido mais manejadas, com bastante facilidade. E aí essas abelhas têm já estudos com algumas espécies que mostram que elas podem beneficiar todas essas culturas. O tomate, o café, o pimentão, o abacate. Então, tem vários trabalhos. O bom dessa parte da polinização e abelhas é que tem muitos estudos. O Brasil cresceu muito em nível mundial, já tem historicamente muitos trabalhos sobre isso. e, nos últimos 20 anos, mais ou menos, 15 anos, vem vindo, tem um grupo muito grande de pesquisadores que estão realmente fazendo trabalhos aplicados bem interessantes, que estão oferecendo as possibilidades para nós podermos botarmos isso no campo. Nós fazemos pesquisas para que elas possam depois serem utilizadas de maneira bem adequada, que possam contribuir com a sociedade. Então, o tomate, eu acho que o tomate é uma das plantas muito cultivadas em qualquer lugar do mundo e de grande importância na mesa. E os tomates agora estão cada vez mais sendo produzidos em estufa. O pessoal tem produzido tomates em estufa porque tem várias vantagens. Então, vocês sabem bem mais do que eu sobre isso. Então, por isso eu não vou me deter. na questão das estufas, mas o que acontece na estufa? O tomate é uma planta que, quando ela é cultivada em local aberto, o próprio vento faz com que a planta se movimente e o pólen se espalha. Ele é um pólen fininho, ele se espalha e vai polinizando as flores em volta e não precisa de um inseto para levar o pólen de um lugar para o outro. Então, ali, em ambiente aberto, a polinização do tomate é geralmente efetuada pelo vento. Até tem algumas tradições do tomate que o pessoal dá umas batidas na madeira do tomate, alguns já estão dizendo que sim, tem que dar uma surra no tomateiro, alguma coisa assim, que exatamente é essa ideia de você bater no tomate e aí o pólen se espalha quando ele está em flor. O que acontece? Quando esse tomate é produzido em estufa, não tem mais aquele vento e aí a polinização diminui muito, por isso são necessárias abelhas. Nesse grupo também tem abelhas que polinizam, abelhas nativas, como essa melípona aqui. Ela poliniza, ela faz um movimento na polinização que é chamada de polinização por vibração. Ela segura o tomate e vibra, trepida, faz um barulhinho. E aí, nessa vibração, ela extrai o pólen e vai para outra flor e poliniza. Então, a polinização do tomate aqui no Brasil, a gente está querendo que ela possa evoluir bastante com o uso das abelhas nativas sem ferrão, mas em outros locais, na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, em Israel, se produzem aquelas abelhas que são chamadas de bumblebees, as mamangavas, que são produzidas comercialmente e colocadas em estufas. São umas abelhas grandes, só que como elas não ocorrem no Brasil, então, aqui elas não são criadas. Então, a gente tem aqui a possibilidade de usar a nossa fauna nativa para essa finalidade. Também a maçã, que é tão dependente de polinização, a maçã aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê também que ela pode se beneficiar com abelhas nativas que estavam na natureza. A gente não levou elas para lá, que estavam na natureza. Essa aqui, por exemplo, a schwarziana, quadripontata, é uma abelha de chão, chamada guirusu. Essa plebeia saiki é uma abelhinha que nidifica em árvores, que é chamada de abelha mirim. Então, elas também podem polinizar. Esse trabalho recente aqui, num comunicado técnico da Embrapa, de 2016, nosso grupo. Tem mais alguns trabalhos aqui, com outras espécies. Essa trigona espínipes, vocês já devem conhecer, que é aquela enrola cabelo, que tem aqui no campus, faz um bolão que lembra um cupinzeiro. Então, essa abelha é a abelha mais presente no Brasil. Tem um trabalho do ano passado que diz que quando a gente faz coletas, levantamentos no Brasil, a abelha mais presente no Brasil nativa é essa. Uma abelha bastante agressiva, apesar de ser sem ferrão. Ela também é uma boa polinizadora. Então, ela tem lá o seu papel aqui nos serviços de polinização. Também tem trabalhos em outras regiões do Brasil, por exemplo, na Bahia, mostrando que abelhas nativas também podem ser bem efetivas. Também outro estudo, um caso real, um estudo aqui do Rio Grande do Sul, tem já pessoas usando abelhas manejadas, sem ferrão, para polinizar, por exemplo, amora, framboesa e morango. Então, as pessoas alugam colmeias de jatai, aquela abelha pequenininha, amarelinha aqui. Eles alugam as colmeias para colocar, então, nas áreas onde tem essas plantas. Aí tem um colega nosso, um amigo nosso do interior, que é nosso parceiro, então, de pesquisa. Ele aluga suas colmeias de jatai, R$ 150 por semana, usando oito colônias. Então, ele deixa oito colônias, oito dias, e cinco colônias, oito dias, em cada uma das estufas. Essas estufas têm, por exemplo, seis a sete mil plantas. Então, depois que ele fez uma experiência com uma pessoa que é mais ou menos vizinha, ele fez uma experiência, o cara, realmente, o produtor ficou encantado com o resultado das frutas mais bonitas, maiores, mais regulares. Então, eles fizeram uma parceria. Isso tem acontecido em várias regiões, essa parceria de criadores de abelhas e de agricultores. Então, na verdade, a gente fala, estava dando alguns exemplos mais pontuais, para a gente tentar ver como esse serviço de polinização, como ele entra no nosso dia a dia, na nossa vida, e também no agronegócio. Isso está muito perto de nós e está sendo um pouco relevado, muitas vezes. Isso, geralmente, quando o pessoal está pensando no agricultor, ele vai lá planejar a sua cultura, a sua safra, geralmente ele não inclui os serviços das abelhas. Isso não está em pauta, muitas vezes. Exatamente isso que eu gostaria de incentivar que vocês possam, daqui para frente, incluir essa questão dos serviços de polinização nesse planejamento. Então, os números não são pequenos. Por exemplo, em escala global, 10% da produção de alimentos humanos é atribuída à polinização animal. Eu falo polinização animal porque tem algumas plantas que não dependem de abelhas, podem depender de outros insetos, de outros animais, mas as abelhas, certamente, são aqui as mais importantes. Também um outro dado é que, mundialmente, 70% das plantas cultivadas para consumo humano têm algum grau de dependência de polinização. Ou seja, vamos falar de uma cultura que é uma commodity que está bastante presente aqui também, a soja. Todo mundo diz que a soja é autopolinizada, não precisa de polinização, mas tem vários trabalhos que mostram que a soja pode se beneficiar em até 20% se tem abelhas manejadas. Então, isso pode começar a entrar nessa matemática. E aí podemos trabalhar diferente. Estudos, dados, são abundantes e podem permitir que nós façamos esses cálculos. não precisamos imaginar, temos bastantes estudos que nos permitem fazer essas inferências. Também aqui uma outra questão, que eu acho que é importante pensar na questão da polinização agrícola no Brasil. Temos, no Brasil, mais ou menos 60% das plantas, das espécies cultivadas, dependem de abelhas. Então, isso depende do local. Se eu estiver em uma área que tem produção de trigo, o trigo não depende de abelhas. Nem o trigo, nem o milho, nem a cana. Tem uma série de culturas que não dependem. E depois tem, no todo, podemos falar que no Brasil 60% das principais culturas vão depender, então, em algum grau de polinização de abelhas, por abelhas. E esse valor econômico aqui, esse valor econômico aqui é bastante significativo. Estamos falando aqui de 12 bilhões de dólares por ano. Então, isso é um bom motivo para botar os pesquisadores lá a pensar o que fazer e como valorar e tudo mais. Então, esses números, realmente, quem trabalha com a parte mais biológica, ecológica, não gostamos muito de números. Só que os números são essenciais, porque eles são o nosso maior argumento. Eles são o nosso maior argumento. Quando falamos do valor comercial dessa contribuição, estamos mudando já todo o enfoque da discussão. Eu falava há pouco do trigo, do milho e tudo mais. Além dos valores comerciais que estão associados aos valores associados à polinização, tem também uma outra questão que é importante, que é o tipo de produto, o tipo de planta que tem a contribuição das abelhas. Então, plantas que são polinizadas por animais são plantas que, muitas vezes, são ricas. em micronutrientes que são importantes para a saúde humana. Por exemplo, se a gente pensar em comparar aquelas frutas que a gente mostrou há pouco com o trigo ou com a aveia, são conteúdos nutricionais muito diferentes. Então, aqui, as abelhas contribuem na polinização de plantas que são importantes para a produção de micronutrientes que vão ser essenciais para a saúde humana, como, por exemplo, certas vitaminas da A e C, cálcio e ácido fólico. Então, existem vários trabalhos sobre isso. existe uma plataforma intergovernamental relacionada aos serviços ambientais, que é esse IPBS. Saiu um relatório em 2016 que traz muitas contribuições interessantes, inclusive indicações para políticas públicas. Então, esses dados estão lá. Eu acho que eles são bem importantes, um bom argumento também para a gente pensar quando se escolhe, então, as culturas na medida em que elas são mais ou menos dependentes de abelhas. Embora tudo isso que a gente falou, que as abelhas são tão importantes, que elas nos ajudam a produzir micronutrientes, que nos dão recursos econômicos e tudo mais, todos vocês, com certeza, já ouviram falar que as abelhas estão desaparecendo. As populações de abelhas estão desaparecendo e é em uma escala global. Será que isso é verdade? Será que isso são fake news? Estão na moda fake news, memes e coisas assim? Pois é, é verdade. Pelo menos muita coisa que está na mídia, muitas informações são verdadeiras. Pode ser que tenha algumas fake news também no meio, mas, de um modo geral, sim, em escala global, as populações de abelhas estão desaparecendo. Aqui no Brasil, a gente tem milhares de casos por ano. No Rio Grande do Sul, a gente tem milhares de casos por ano denunciados de mortes de abelhas domésticas, de mortes de colônias de abelhas domésticas. As abelhas nativas, a gente não tem nem ideia, a gente nem sabe, elas estão lá, longe, a gente só sabe quando faz um levantamento. E em áreas que a gente tinha, algumas espécies, realmente está ficando muito crítica a situação, tanto a questão de abundância, quanto de diversidade, isso é fato. E são vários motivos. Os motivos não faltam. Dá para aumentar bem mais esse desenho. A gente tem mudanças climáticas globais, esses fenômenos adversos, nunca vistos antes. A gente tem o aquecimento, tem as temperaturas extremas em alguns locais, principalmente de calor. A gente tem o uso de agrotóxicos, principalmente aqui a gente fala de inseticidas, herbicidas, mas também outros herbicidas. Tem vários trabalhos mostrando também efeitos de outros produtos. Nós temos a questão da desnutrição das abelhas, que pode estar relacionada tanto à mudança da paisagem, que não tem flor. Por exemplo, uma área de cana, que a senhora mencionou. Onde é que as abelhas vão se alimentar? As abelhas necessitam de flores, néctar e pólen. Onde é que estão as flores? Elas morrem, literalmente morrem. Então, pode ser carência alimentar, ou simplesmente, se a paisagem é manejada, muito homogênea, elas têm uma dieta muito pobre, faltam nutrientes. Então, elas acabam ficando com uma dieta pobre e baixando sua imunidade e sofrendo depois por causas secundárias, de doenças, patógenos, que têm vários, têm sido vários novos patógenos, vírus têm sido descobertos. Também tem a questão, por exemplo, quando nós temos remanescentes naturais, remanescentes de cobertura vegetal, que são amigáveis às abelhas, que ficam muito isoladas, existe com sanguinidade. As abelhas não conseguem sair dali, elas ficam se cruzando, e aí começam a ter os machos diploides, vários problemas que levam também à perda de abelhas aqui. E também manejo a pícola inadequada, que é a parte menor. Por exemplo, levar as abelhas a 3 mil quilômetros de distância não deve ser uma coisa muito tranquila. É um alto estresse, bastante tempo, temperatura. Então, tem algumas questões aqui, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, menos. Então, nós temos muitas razões para entender por que as abelhas estão desaparecendo. Quando nós pegamos lá essas ferramentas para avaliação de riscos de ameaça a espécies, geralmente o fator número um é a perda de hábitats, a conversão de áreas. É uma área natural que vira uma cidade, ou vira uma lavoura. Então, esses são alguns pontos bem importantes, mas as outras causas todas, de acordo com a situação, em maior ou menor grau, também vão contribuir para essas perdas. E aí, quando nós falamos em conversão de áreas, é chocante no Brasil o que está acontecendo. A gente tem o Ministério do Meio Ambiente, a gente tem ambientalistas, tem tudo mais. E a gente olha aqui o crescimento da área plantada no Brasil. Isso aqui são dados da FAO. O negócio é forte. Está aumentando a área plantada no Brasil. A gente fala que aumenta a safra, mas ela acho que aumenta mais por conta do aumento de área do que propriamente, talvez, da produtividade. Acho que as coisas andam juntas, mas a gente não pode deixar de considerar isso daqui. E aí, as áreas de agricultura vão crescendo e as florestas vão sumindo. Isso aqui é fonte da FAO, pessoal. Não fui eu que fiz esse gráfico. Eu queria ter feito esse gráfico, para dizerem que é fake também. Mas, infelizmente, é da FAO. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Quem está trabalhando com agronegócio tem que pensar nesses pontos. A gente tem que pensar se a gente tem que aumentar a produtividade aumentando a área ou se a gente não pode usar outros mecanismos, por exemplo, serviços ambientais. Então, são perguntas. Recentemente, nós publicamos um artigo exatamente sobre isso, agora, em 2018, do nosso grupo de trabalho, sobre o dilema agricultura e a polinização. São dilemas. A gente sabe que as abelhas são importantes e a gente está exterminando com elas. Então, são reflexões que a gente não pode deixar de fazer. Então, o Brasil é o terceiro lugar, atualmente, na previsão de produção de alimentos no mundo. O Brasil é muito importante. Nós falamos de áreas muito extensas. Nós não estamos falando em pequenas áreas. E ainda nós temos o Brasil, o mundo aposta no Brasil como um grande produtor de alimentos. Nós somos e seremos mais, provavelmente, a tendência de nós crescermos nesse sentido. Então, nós temos que pensar aqui que, se os insetos forem realmente desaparecendo, a gente vai deixar de ganhar muito. Então, esses números, eles não podem ser ignorados. E o que nós podemos fazer para mudar esse cenário? Muitas coisas. Certamente, vocês estão pensando em muitos tópicos, muitos movimentos que se pode fazer para mudar um pouco o cenário. E vocês conhecem muito mais a área no campo do que eu. Eu conheço mais as abelhas e os fenômenos, a biologia da polinização, mas o campo é de vocês. Então, por isso, eu acho legal essa interação. Eu acho que é importante, essencial, essa interação de áreas para que nós possamos buscar saídas, buscar luzinhas para proteger os serviços de polinização. Não só das abelhas. Eu estou puxando aqui as abelhas, porque são as principais, mas não só as abelhas. E eu acho, sim, que nós podemos mudar. Eu tenho visto várias áreas onde se tinha lavouras, eram áreas bastante destruídas, e aí, simplesmente, com algumas medidas, se pode mudar, porque existe uma resiliência ambiental que é impressionante. Em muitas áreas, existe uma resiliência. Na medida em que nós mudamos práticas, nós conseguimos ir convertendo de novo alguns serviços. E isso é bem interessante. Então, acho que nós podemos mudar a curto prazo e a longo prazo também. Nós podemos, sim, mudar essa situação da perda de abelhas, da perda dos serviços ambientais. Acho que um dos principais movimentos que nós podemos fazer, principalmente em se tratando de agronegócio, é aproximar agricultor de apicultor. Por quê? Porque se o agricultor vai precisar usar inseticida, ele vai falar com o apicultor, e ele vai se preocupar para ver se aquele produto vai ser usado naquele dia que tem flores. As maçãs estão com flor. Não pode usar inseticida. Senão, vai matar as abelhas. Aí tem uma série de mecanismos que nós podemos usar. Por exemplo, o horário do dia para aplicação. Nós podemos pensar no tipo de produto que é menos tóxico. Pode olhar bem se a dose que está sendo usada é realmente a dose adequada. Se há realmente necessidade de usar um inseticida, e se não está se usando um calendário daqueles que se faz aplicação, porque foi comprado já com aquele calendário e os galões e os produtos. Então, eu acho que essa proximidade do apicultor com o agricultor é fundamental. Eu quero o serviço de polinização. O apicultor é mais ou menos uma figura emblemática, porque no momento em que se está cuidando para não matar as abelhas manejadas, também estamos cuidando das abelhas da natureza. Então, são sentinelas. As abelhas manejadas seriam sentinelas. Então, eu acho que essa conexão é bem interessante. E depois, aqui tem algumas comédias de abelhas sem ferrão, pequenininhas, aqui, fáceis de manejar, fáceis de botar no entorno de lavouras. A gente pode também ter outras medidas, como a criação das abelhas nativas, olhar bem a questão do uso dos agrotóxicos e de boas práticas associadas a isso. e também, sempre que possível, conservar áreas, respeitar as áreas protegidas e também restaurar áreas na medida em que se pode. Porque sem essas áreas, nós não vamos ter floradas e nem locais para as abelhas construírem os seus ninhos. Então, é essencial essas áreas. Então, pessoal, mais ou menos isso que eu gostaria de comunicar para vocês. Eu estou à disposição. Muito obrigada. Pessoal, dez minutos para perguntas. Quem quiser se inscrever, por favor, levante a mão. Parabéns, professora, pela brilhante apresentação. Eu sou mestrando aqui do agronegócios. Meu nome é Arei Jarbas. E em Santa Catarina eu tenho uma produção de mel. Tenho 950 colmeias. Produz entre 20 e 25 toneladas de mel ao ano. Infelizmente, eu não pude trazer uma amostra para cada um. Eu gostaria de ter trazido. Mas toda a documentação de SIF está a caminho. Então, eu não poderia fazer uma distribuição aqui. Mas a minha pergunta é... A senhora falou bastante dos agroquímicos, dessa interferência. E pelas observações que a gente vem fazendo nos últimos 10 anos, verificamos que sim, há uma interferência dos agroquímicos. Mas há também uma interferência das frequências sonoras, celulares. Mas isso atrapalha bastante a proliferação de abelhas. E a evasão de abelhas tem uma ligação direta com isso. E é um comentário, na verdade. E a pergunta é o que a gente pode fazer para melhorar isso, em relação a essas interferências das frequências de antenas de televisão, de antenas de telefone celular, de rádio em geral. E a outra é o que a PUC tem em termos de desenvolvimento nutricional para as abelhas apis melífera. Então, tá. Obrigada pelas perguntas. Sabe que esse negócio das ondas, ondas sonoras, ondas de celular, tem muitos comentários e tudo mais, mas sabe que não tem trabalhos que mostrem, não tem pesquisa que mostre que realmente tem prejuízo. Não tem. Já tem vários estudos, tem vários trabalhos. E a gente não... Eu nunca trabalhei especificamente nessa área, mas não realmente, não existem trabalhos científicos que consigam indicar que o celular, por exemplo, o antena de celular, tem efeito sobre as abelhas. Já sobre sons, tem, por exemplo, é bem comum, em áreas onde tem barulhos repetitivos, por exemplo, indústria que trabalha com metal, fica fazendo algum barulho repetitivo, muitas vezes tem muitas abelhas em volta, porque isso interrompe a comunicação das abelhas. Quando elas estão migrando, elas se desorganizam, porque elas também, durante a migração, elas usam sons. Então, se tem um barulho muito alto, muito metálico, elas se perdem um pouquinho, descem e não saem mais. Então, em áreas onde tem esses sons, geralmente tem mais abelhas. Sobre isso era o meu comentário. O segundo ponto é sobre o que a PUC tem. Olha, nós temos um curso de nutrição, mas nós não temos ninguém trabalhando bem diretamente com mel, na parte mais nutricional. A gente tem mais o grupo que trabalha mais com a parte zoologia, ecologia, é mais forte. Mas a gente pode fazer contato com algum colega e ver. Mas eu não conheço nenhuma linha de pesquisa consolidada sobre isso. Bom dia. Meu nome é Bruno. Eu sou do Dourados, Mato Grosso do Sul, da UFGD. Parabéns pela palestra, muito interessante. Eu gostaria de saber a opinião da senhora sobre a nova lei dos agrotóxicos. O que isso pode contribuir para a redução? Na verdade, essa nova lei dos agrotóxicos, boa pergunta. Na verdade, a questão é a seguinte. É que parece que vai haver uma facilitação sobre o registro de novos produtos. Então, acho que esse é um ponto que é bastante delicado e que é negativo. Na verdade, o Brasil está usando produtos que já estão proibidos na Europa há bastante tempo. Tem vários países, o nicotinoides, por exemplo, que têm efeito sistêmico na planta, que eles passam na semente o produto e depois, meses depois, vai estar lá no néctar e a abelha usa esse produto. Isso tem efeitos, às vezes, que não são letais. A abelha não morre ali, mas tem efeitos subletais. Ela se desorienta e tudo mais. Então, na medida em que tem facilitação de registro de produto, tem uma certa vulnerabilidade maior no sentido de desproteger mais ainda a questão da agricultura. É uma situação complexa. É uma situação complexa. Eu acho que realmente a dificuldade de ficar anos, cinco anos, sete anos, para registrar um produto também nos traz um atraso. se a Europa está usando outros produtos mais modernos, que têm menos efeito, isso realmente é um ponto negativo. Acho que esse assunto é um assunto bastante complexo. O ideal é que realmente fosse usado o bom senso das indústrias e de toda a sociedade, do governo, para que a gente pudesse pensar em uma situação melhor realmente em termos ambientais. Eu acho que não dá para pensar só a curto prazo. Não dá para pensar em querer eliminar qualquer praga sem olhar para as consequências. Também acho ruim que a gente não possa usar logo produtos que estão saindo e que são mais eficientes e menos tóxicos. Acho que, na verdade, é uma área muito nebulosa, muito complexa e que tem em todos os lados. Eu talvez não seja a pessoa mais habilitada para comentar sobre isso. Mas também tem uma parte, que é a parte do comércio de produtos. Eu, pessoalmente, tenho andado bastante nos últimos anos e eu vejo muito esses kits tecnológicos, que o pessoal compra a semente, o inseticido, o fungicido, o herbicida, não sei o quê, todo aquele kit ele usa sem olhar para o campo, ele usa e mistura e faz coisas bem graves que têm uma consequência. Então, eu acho que também tem um outro fator aí, que é a educação do homem do campo. Quem está lá na frente, no campo, ele tem que ter conhecimento sobre esses riscos para ele, para a família dele, porque isso tudo vai para a mesa dele também, não só para as abelhas. Então, são questões bem delicadas, que eu acho que tem que tratar mais, tem que discutir mais e a sociedade tem que ter uma atuação maior. As coisas aqui no Brasil, às vezes, são bem complexas. Nesse sentido, eu sinto muito realmente ver que demora-se anos para ter algum movimento. E aí, eu acho que não pode ser uma bancada dos ambientalistas contra a agricultura, isso eu acho péssimo. Eu acho que essa conversa tem que ser feita, a gente tem que tentar botar na balança e ver o que é possível fazer. Eu acho que sem agrotóxicos, por exemplo, o modelo brasileiro, ele não está preparado, ele não vive sem agrotóxicos. A gente sabe que não. Só que se vai usar, então, vamos tentar usar boas práticas, melhores produtos, e diminuir o máximo o impacto negativo e aproveitar ao máximo os serviços ambientais da biodiversidade. Professora, muito obrigado pela sua linda palestra. Assim, eu tenho ideias de que, no passado, havia uma rede científica sobre abelhas muito sólida no Brasil. Como é que é o panorama hoje da pesquisa brasileira nesse campo? A senhora está sozinha ou tem uma rede forte, crescente ou em crise? Dada a importância, isso sempre teve, mas hoje é um tema, conforme a senhora relatou, dramático. Como é que a senhora vê o desenvolvimento da pesquisa nesse campo hoje? Por favor. Certo. Obrigada, professor. Ótimo. Essa pergunta é boa de responder. Sabe, tem muitas coisas ruins no Brasil, tem problemas e tal, mas tem coisas boas. Nós temos um grupo excelente de pesquisadores no Brasil. Mesmo aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos algumas universidades, já com grupos de pesquisa, trabalhando especificamente sobre abelhas, nas universidades públicas, inclusive, tem na Unipampa, tem na Universidade da Fronteira Sul, em Serro Largo, tem várias regiões aqui do estado. E no Brasil se formou um exército muito bom. tem vários laboratórios no Brasil. Teve agora um edital do CNPq, que era bem específico a abelhas, com linhas bem fechadas. Nós tivemos 62 projetos altamente qualificados. Um projeto por grupo. Não era por grupo, era por consórcio. Tinha que ter pelo menos dois estados, duas regiões brasileiras, e mais um monte de requisitos. Então, tem no Brasil... Claro, nós ainda precisamos mais. O que talvez nós precisássemos mais é um pouco mais de apoio, mais recursos, mais... Tudo quando nós conseguimos um projeto bom, em uma soma maior, a pesquisa flui. Porque nós temos que ter recursos para poder apoiar, para que nós possamos enviar os estudantes para o campo, possamos usar métodos um pouco mais sofisticados, sair um pouco do Brasil. Mas está muito bem a escola. Teve aí um grupo dos pais aqui dessa geração, a professora Vera Imperatriz Fonseca, o professor Kerr, que morreu, faleceu há pouco tempo, o professor Paulo Nogueira Neto. Tem os papas aí que estão um pouco mais velhos, já um pouco mais na faixa dos 70, até bem mais adiante, que formaram aí um pessoal muito bom. A produção científica brasileira na área de abelhas é espetacular. A gente impacta mundialmente. É bem bom. Seria a primeira sobre o uso dos agrotóxicos, que eu possuo familiares que produzem, e o produtor não gosta de usar agrotóxico, até porque é caro, ele está perdendo dinheiro. E muitas vezes se faz duas, três safras. Então ele está aplicando, jogando dinheiro, utilizando uma dose acima da que ele deveria utilizar, mas o produto, a praga já tem resistência. Então a nossa legislação, ela tem que se modernizar. Ela está muito defasada. Que talvez você, com um produto mais moderno, vai utilizar uma dose menor e apenas uma aplicação. O que falta seria um zoneamento agrícola adequado. Porque muitas vezes também passa um avião pulverizando, jogando em cima da casa da gente, até vezes eu estando na estrada, indo trabalhar, dando assistência nas fazendas, quando avião passar por cima de mim e me jogar um monte de veneno. Então falta uma conscientização. Mas o produtor, ele tem consciência do veneno. A maior parte dos produtores falam, é veneno, vou jogar veneno na lavoura. De manhã, de tarde, ele não gosta de jogar, porque ele sabe que faz mal. E muitas vezes essa deriva afeta as abelhas. Na minha região, lá em Minas, tem muita produção da própolis verde. Então, já os apicultores, eles têm trabalhado até a formação de pastagem para abelha. Plantando a alecrim do campo para produzir o própolis verde. Então, acho que falta um pouco mais, talvez, da ação extensionista no campo, tanto para o agricultor, quanto para o apicultor. Para tentar minimizar isso. Como você havia mencionado, unir as duas coisas para evitar esses problemas. Mas é isso. Eu acho que essa mensagem é bem importante. Tem alguns movimentos aqui no Rio Grande do Sul. O SENAR tem cursos. A EMATER também tem feito alguma atuação. Mas eu acho que tinha que ser em uma escala muito maior. Eu acho que a gente, desde a formação dos próprios técnicos, de eles terem uma formação mais aprofundada sobre esses assuntos, até também na escala de poder realmente chegar lá na propriedade, lá nos locais mais distantes. Eu acho que tem que promover mais isso. Acho que está no início. Acho que tem que ampliar. Eu acho que eu concordo plenamente contigo, que essa educação é fundamental. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Acho que encerramos por aqui. Gostaríamos de agradecer a professora Betina e pedir que o Paulo, por favor, entregue uma lembrança. Encerramos as atividades da manhã. Lembrando que, às 14 horas, nós retornamos com as apresentações horais dos artigos. E a próxima palestra é... Tchau. 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 Tchau.